Bom dia, povo! Tô num lugar diferente, né? Tô na casa desse cara aqui, ó É o Júnior Tô em BH Passar uns dias aqui, encher o saco dele E é isso, agora a gente vai tomar café E eu vou fumar um pouquinho Do passeio pra vocês que deu viagem Certo? Não esquece do joinha, hein? Já clica agora Antes de novo Do vídeo prolongar Porque senão depois no final eu sei com vocês Fala, amores e amores Eu não gravei muito hoje Porque a gente foi almoçar E foi resolver algumas coisas Foi comprar o presente da menininha do Jonathan Que por sinal hoje tem aniversário Da menininha dele e dele Que nós vamos comemorar E aí lá na casa dele a gente filma mais um pouquinho Ok? E aí a gente vai conversando aqui Certo? E aí vocês vão ver, né? Beijo Pronta, gente Uma roupinha basiquinha Com esse coletinho de gatinho Olha que bonitinho E é isso Certo? Eu já vou filmando mais um pouquinho pra vocês Chegamos na festa Porque o Junior já está atacando já Porque ele é desse Ele come Nunca vi E é isso O Jonathan já chegou O pessoal está chegando A família dele também A menininha também Eu vou filmar um pouquinho aqui da festa pra vocês, tá bom? E da turma toda, certo? Olha o Zé Ju Ju Johnny, faz favor Johnny Dá tchau pro vídeo que você vai pra internet Claro Jairinho Jairo Brito da Silva Sauna Dá oi aí Olha o Zé Renan Family 56 25 Vai pedir pro Zé Vai pedir pro Zé Foi errado Deu ou não, cê tá doido? Ó, nóis. Ó, Jota, cê tá bebendo uma cerveja por causa disso. Tá bebendo uma cerveja por causa disso. Jota, o que cê tá com essa cara brava, Jota? Não, não, não. Não, 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 papai. O Clavinho, pode ter alguma coisa que o Jota já tá doido. Puxa dois. Fala, né? Fala. Fala. Ó, muito bom. Vocês perderam a última colocação aqui do amigo Júnior. Fala de novo, Jota. Muito bom, Júnior. Jairinho, o que cê tá achando da festa? Pela horte. Janta, o que cê tá achando? A hora, né, pai? Ah, toda hora, velho. É, ué? Pelo amor de Deus. Só zato, tá de copa. Pelo amor de Deus. Não é pra jogar assim, né? É jogo nosso, né? É jogo nosso, né? Fala, amores e amoras. Agora, hoje é sábado. Segundo dia aqui em BH. Não gravei nada durante o dia. Porque, na verdade, não teve nada de mais. A gente almoçou. Aí, o Júnior teve que fazer uma filmagem lá. Contrataram ele. Eu fui acompanhar. E agora ele também foi trabalhar na cidade vizinha. E agora eu vou arrumar. Vou sair com outro pessoal e também os amigos. A gente vai dar a volta. A gente vai na balada, eu acho. E aí é isso. Eu nem fiz questão muito de filmar muita coisa assim, né? E tal. Eu vou arrumar agora e depois eu volto. Tá bom? Certo? Beijo então, viu, gente? Bom, gente. Tô pronta. Eu não trouxe muita roupa. Então, assim, né? A gente tem que se virar com o que a gente tem. Então, eu já tô pronta. E agora eu vou chamar um Uber pra eu poder ir lá pra casa da minha amiga. Eu não vou levar essa câmera. É o que eu filmar. Eu vou filmar com o celular. O celular tá com pouca memória. Que eu podia estar gravando só com ele. Mas aí, o pouco que eu filmar no celular lá na... Não sei se conhecerem lá, tá? A balada que a gente vai é chamar Mandala. Aqui em Belo Horizonte. Fora que é muito top. Vamos conferir então, né? Porque nem possas, né? A gente não tá acostumado. Com baladas, né? Então, é isso. Tá bom? Aí, vocês vão acompanhar comigo um pouquinho. Da minha noite. E aí, vocês vão acompanhar comigo um pouquinho. E aí, vocês vão acompanhar comigo um pouquinho. Vem, quero amar seu corpo inteiro. Namorar sentir seu cheiro. Sem ter pressa, te acabar. Oh, 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 oh. Vem, eu estou aqui sozinho. Precisando de rariz. Com vontade de te amar. Vem, eu estou aqui então. Tchau, tchau. Um pouquinho mais rápido, samba. Fala, amorinhas e amorinhos. Domingão, hoje, agora são meia-de-quinze. O Junior vai fazer umas fotos num almoço, depois numa chácara. E aí, estou indo com ele, que aí vai ser comida livre, né? A gente não perde essas coisas, né? E aí, eu gosto muito. E aí, eu vou mostrar pra vocês, acompanhar um pouquinho como vai ser o dia. E aí, eu vou mostrar pra vocês. 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 Top, hein? Vamos lá, vamos ver como é que é. Isso aí. Vou chegar lá e mostrar o lugar pra vocês. Fica aí um pouquinho com a cena de BH. E aí, eu vou mostrar pra vocês. 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 Vai, Patrick! Vai, Patrick! Fala, galerinha! Bom dia! Dia de segunda-feira, dia 24 É o meu último dia, tô indo embora Né, Ju? Partiu, né? Tô indo embora, vai sentir muita falta Com certeza Ai, que falsidade Muita falsidade isso Falso E aí agora ele vai fazer umas fotinhas E depois eu posto assim, no final Me acompanha lá nas redes sociais Pra vocês verem as fotinhas E aí depois partiu o rodoviário Tchau, tchau, tchau Beijo Tchau, tchau, tchau 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 O Júnior fez algumas fotos, depois eu ponho na hora de editar, vocês vão ver, eu acho que vai aparecer antes dessa fala minha, ou depois, não sei. Mas também me acompanha lá nas redes sociais para vocês verem as fotos. E vou esperar o ônibus e voltar para a terrinha, lá para Poços. Mas estou com saudade já, porque quando a gente tem amigo de verdade, não adianta. Mas é isso. Eu vou encerrar meu vídeo aqui, nosso vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Comenta aqui embaixo, deixa também sugestões de vídeo. Comenta o que você achou desses meus amigos todos doidos aí, que eu amo de paixão, que eu já estou morrendo de saudade. Teve alguns que eu não vim, não consegui ver, mas terão outras oportunidades de eu vir viajar, porque aqui é minha segunda casa. E é isso. Mas aí, não esquece também de me seguir lá nas redes sociais, Instagram, Snapchat, vou deixar tudo aqui no box de informações. E é isso, tá? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do joinha e se inscrever no canal. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.